Fala pessoal, tudo bom gente? Maravilha, então olha só, eu sou o Pedro Luiz aí do canal Caminho Certo já vou chegando aí, mandando aquele abração fortíssimo aí para você que está sempre aí prestigiando os meus vídeos no canal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, tá bom? Esse é um modelo de uma casa pequena também, para um terreno de 10x15, 10x20, ok? Tenho que ser de 10 metros de largura, você deixar um corredor lateral ali por causa das janelas uma garagem, 3 quartos, sendo um dos quartos com suíte, um WC social, olha só a articulação, que perfeito um show de casa, tá? Um brinco super bacaninha, ficou o modelo, quem sabe aí você que está em fase de construção se batendo aí, procurando uma planta bonitinha aí, coisa fofa mesmo, tá bom? Então, está aqui um modelo que você tanto procura, ok? Mas antes de falar aqui um pouquinho da casa, este aqui, gente, olha só, é o canal Caminho Certo, ok? Entrando no canal Caminho Certo, você tem diversos modelos de casas interdiosas, mas são muita coisa mesmo, olha que bacana! vídeos em 3D aqui que você pode se inspirar, tem duplex, tem sobrados pequenos, tem muita casa bonita mesmo e não para por aí, tem quase, se eu não me engano, 700 ou mais modelos em 3D, olha só quanta coisa legal! Tá? Então fica à vontade, tá? O canal Caminho Certo, tá? Eu sou o Pedro Luiz, esse aqui é mais um modelo que vai fazer parte aí da família, olha só! Quem sabe esse modelo pode te ajudar, olha só que bacana! Deixa eu trazer ele com a loja, fachada bonitinha, coisa muito linda mesmo, olha só! Olha só, janelões aqui na frente, que é a sala, atrás ali dessa parede verde é um quarto de casal, não, quarto solteiro, né? A suíte tá lá no fundo, detalhe bacana aqui na frente, uma garagem, no fundo da garagem aqui, olha, tem essa bancadinha, um espacinho gourmet ali, olha! Olha que maravilha, gente! Um terreno de 10 metros, ou mais, né? Se você tiver mais, melhor, mas aqui a ideia é mais ou menos aí de 10 metros, no final do vídeo tem uma plantinha com as medidas básicas, tá bom, gente? Só pra você ter uma noção, se posicionar legal aí, se realmente cabe no seu terreno, então eu deixo lá certinho, tá com as medidas assim, só pra ter uma ideia, beleza? Não é uma planta oficial não, mas vai te ajudar aí muito aí, ok? Então aqui o espaço bacana nos fundos ali, uma área grande nos fundos lá, que você pode articular de serviço, espaço gourmet, a laje, uma laje super livre, tá? Que você pode também colocar um telhado embutido ali, então tá aí o modelo show de bola pra você, olha! Fachada diferenciada, super bacana! Vou dar uma volta ali dentro pra gente dar uma olhada por dentro lá, que realmente ficou bacana a mesma casa! Música 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 Música